Combater e prevenir a violência contra a mulher é o principal objetivo do projeto de lei aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa que institui em Santa Catarina o programa de cooperação e o código sinal vermelho. O código consiste em um sinal em forma de X que pode ser feito pela vítima de violência doméstica na mão com caneta, batom ou outro material acessível para sinalizar um pedido de socorro. Conforme o texto da proposta aprovada, que agora segue para a sanção governamental, o protocolo básico do programa determina que, ao identificar o pedido de socorro, o atendente de estabelecimentos comerciais deve coletar os dados da vítima e informar a polícia militar por meio do número 190. A autora do projeto de lei, deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, comemorou a aprovação. Mais um instrumento como medida preventiva da violência contra as mulheres. Seria uma maneira de, sem comprometimento nenhum, poder sinalizar à sociedade, a alguém que está sendo vítima de violência. Então, seria mais um instrumento para ajudar as nossas mulheres que sofrem tanto com relação à violência contra as mulheres. Legenda Adriana Zanotto